Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mer, que me tira. Eu acho que é um momento sensacional, momento ímpar, momento inspirador na história da Rede Farmácia São João. Esse exemplo aí na pessoa do seu Pedro, de toda a família São João, de empreendedorismo, de carisma, de trabalho, de força de vontade. Acho que é um momento ímpar na história do Rio Grande do Sul, eu diria na história do Brasil, porque a São João nos faz mais longe. Uma loja de farmácia, número 600, aqui no centro de Gravataí, que vai funcionar 24 horas. É um grande case, além de todos os outros. Eu acho que é o case mais impressionante dos últimos 30 anos aí que eu trabalho em comunicação, em termos de crescimento, de projeção. E essa loja de número 600, aqui em pleno centro de Gravataí, mostra bem que com pujança, com força de vontade, com trabalho, esse Brasil tem jeito. E que DNA, né? Olha esse DNA do seu Pedro, do Heron, de toda a família São João, ele é contagiante. A gente sai daqui num sábado de manhã, empolgado a realizar e a fazer mais pelo crescimento da nossa sociedade. Obrigado aí pela participação, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. São João, saúde, sucesso e que venha a loja 700. São João, saúde, sucesso e que venha a loja 700. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.